Música Pai, tu és tudo no meu mundo Vai ser amigo, amigo e chão Pai, sei que tem meses que eu me cago Deixo aqui comigo e não te falo Mas te amo no fundo do meu coração Pelas vezes que eu te abracei Pelas vezes que eu te amarei Saiba que a paz eu quis assim Pai, eternamente me quero junto a mim Mesmo que o de nós partiu Algo que não estava nos planos Quero te dizer Pai, ai, 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 ai Mesmo que o de nós partiu Algo que não estava nos planos Quero te dizer Pai, aqui, faz tudo para mim, meu pai, e eu te amo. Pai, aqui, faz tudo para mim, meu pai, e eu te amo.